Fala galera, beleza? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a entrevista do presidente Romildo Bozan Júnior ontem, logo após a vitória do Grêmio sobre o Arágua da Venezuela na Arena do Grêmio. Ele deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha e ele falou vários pontos importantes e um deles é sobre Douglas Costa. Vamos decifrar as entrelinhas que o presidente Romildo falou, as perguntas feitas para ele. Vem junto comigo, sou o Léo Nascimento, se inscreva no canal, deixa seu like e obrigado a todos, aos mais de 6.500 inscritos, eu vou continuar agradecendo aqui pela audiência de todos vocês e para vocês que não são inscritos, se inscreva, eu sei que você não se inscreveu ainda. Nessa moral para nós, a nossa meta é chegar a 10 mil inscritos. Vamos gradativamente, se você indicar meu vídeo para um colega, rapidamente eu bato essa meta e eu vou agradecer cada vez mais de vocês. Beleza? Vamos lá então, porque o Romildo Bozan foi perguntado, recebeu algumas perguntas e a primeira pergunta foi sobre o 100% de aproveitamento do Tiago Nunes como treinador do Grêmio. E ele responde categoricamente da seguinte forma, estamos encantados com a nova comissão técnica e sabemos que estamos no caminho certo, mas não é uma vitória como essa, ele deixou bem claro, recebeu essa vitória dos 8x0, que está tudo certo, que está tudo uma maravilha e que não tem nada para ser feito. E ele sabe exatamente que tem muita coisa para ser ajustada e uma vitória não vai maquiar. Ele está sabendo que o Grêmio precisa muito trabalho e ajustar exatamente alguns pontos ainda para chegar a um nível de excelência. Interessante ele colocar esse ponto, interessante ele vir e falar numa rádio a respeito sobre o Grêmio, sobre esse aproveitamento logo após uma vitória de 8x0. Bom, alguns críticos falam que ele apareceu agora, quando o Grêmio vence, ele vem e fala. Quando tem algum outro problema, ele não fala. Eu vou discordar disso aí, porque nas redes sociais estão sendo colocados isso, porque quando o Grêmio foi eliminado da Libertadores, ele veio a público e falou. Quando o Grêmio teve um problema de contratação do Borré, ele veio a público e falou. Então, ele está sim colocando a cara dele a tapa para poder ser questionado em algumas situações. Sobre a Sul-Americana, ele foi perguntado. E estamos levando muito a sério a competição, é um novo contexto. Quando ele falou, ele diz assim, quando eu falei naquele momento que iríamos dar prioridade para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, é porque nós estávamos passando por um momento de reformulação. Estava trocando a comissão técnica e precisava ser ajustada. E talvez a Sul-Americana, a gente poderia cair na Sul-Americana. Mas as coisas não aconteceram assim. O Grêmio está em primeiro lugar, se distanciou do segundo colocado. E claro que após classificar para as oitavas, sim, será já vista com um novo olhar. O que você está achando do Thiago Nunes? A pergunta foi mais categórica, sim. Ele chega depois de muita conversa sobre a contratação dele, foi a pergunta. E muita avaliação. Estamos muito satisfeitos, estamos encantados com ele. Juntamente com o Heverson Pimentel, que é um momento novo que estamos construindo. Uma ótima pessoa, uma ótima qualidade e ele tem tudo para fazer sucesso e nós estamos torcendo por isso. São as palavras do presidente. E aí ele perguntou sobre a possibilidade do Grêmio contratar um meio de articulação. Ele falou que basicamente passa por uma avaliação e sabemos que do meio para frente a gente precisa reforçar a equipe nesse contexto. Estamos analisando os jogadores no meio para frente para reforçar e até dia 23 de maio nós temos alguma definição de um ou dois jogadores. Aí perguntado sobre uma grande contratação. Dentro das possibilidades do clube, se tiver uma grande contratação, terá que ser dentro da possibilidade do clube. Ou seja, ele não vai fazer loucura, o Grêmio tem um teto salarial, o Grêmio tem uma forma de pagar e aquilo que vai ser feito e pronto. E aí vem a tal sonhada pergunta sobre o Douglas Costa. Do interesse dele em jogar no Grêmio, porque o Douglas Costa vem falando em redes sociais, vem falando para amigos que ele vai jogar no Grêmio. É o seu interesse em jogar no Grêmio. E ele falou assim, no momento não será dessa vez. Ele precisa se adequar aos valores do Grêmio. As condições do clube, o Grêmio não vai fazer algo para comprometer as condições do clube. Então ele está colocando, deixando bem claro que o Grêmio não vai fazer loucuras para trazer o jogador. Ah, o jogador quer o que é. Então beleza, tu quer jogar, o nosso nível, o nosso patamar é esse. Se adequa, vem para cá, joga, veste a camisa e vem ser feliz. É isso que tem que ser feito. Nós temos exemplos com o irmão aí, exatamente isso. E o Douglas Costa, se ele quiser vir para o Grêmio agora, tem que baixar sua pedida, porque a gente já sabe que ele vai ser liberado da Juventus. Eu já fiz um vídeo aqui anterior e já coloquei isso para vocês, vocês que estão me acompanhando, como quem sabe. E aí ele perguntou, para finalizar, sobre ouvir do Douglas Costa a sua pedida salarial. E aí ele falou que lá atrás fizemos uma proposta de composição de salário. Aí vocês lembram que o Grêmio ofereceu 1 milhão e 100 mil, com mais venda de camisa, mais premiações, bônus. É isso que ele quis dizer. Mas nunca falamos com os clubes, apenas com ele, mas a pedida dele é alta e ele precisa se adequar para poder vir vestir a camisa do Grêmio. É exatamente isso que ele falou. Bom, quis trazer para vocês o que o presidente falou, me acompanhe, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo com amigos e me faça atingir a meta dos 10 mil inscritos, beleza? Vamos trazer a informação para vocês, porque aqui é Grêmio. Bom, vamos lá.